A gente fala agora sobre o número de casos de raiva bovina que tem crescido no Paraná. Em 2023 foram diagnosticados 148 casos e neste ano, até o final de outubro, já são mais de 200 casos. Os detalhes você tem com a reportagem do Mauro Andrade. Confira aí. Técnicos da Adapar fazem um alerta para o aumento da raiva bovina no estado. A raiva é transmitida pelo morcego hematófago e não tem cura. Porém, pode ser evitada através da vacinação preventiva no rebanho. Veja o que diz Elzira Pierre, coordenadora da Adapar. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um alerta aos proprietários de animais de produção. Ou seja, bovinos, bubalinos, equídeos, ovinos, caprinos e suínos. Esse alerta é sobre o aumento dos focos de raiva no estado. A raiva é uma doença que não tem cura. Leva à morte. É uma zoonose que pode ser transmitida dos animais aos seres humanos. No Paraná, a doença ocorre todos os anos em todas as regiões. No ano passado, foram 148 focos. Mas neste ano, de janeiro até agora, já ocorreram mais de 200 focos. Um dos principais motivos desse aumento dos focos de raiva é que muitos produtores não estão usando a vacina para prevenir a doença, mas sim somente depois que acontece algum caso em sua propriedade. Então, nosso alerta aqui é que façam o uso preventivo da vacina. Não esperem chegar a doença na propriedade para vacinar seus animais. A vacina é barata e eficaz e pode ser aplicada a partir dos 3 meses de idade, com um reforço após 21 a 30 dias. E a revacinação deve ser anual. Somente assim conseguiremos controlar e evitar novos focos. O produtor que perceber problemas de locomoção ou coordenação motora dos animais deve comunicar imediatamente os órgãos de defesa sanitária. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E aí E aí E aí E aí E aí